Caraca, que lugar lindo. Mas por que a gente está aqui? As amigas do Gabriel mandaram mensagem falando que tinha algo urgente para conversar comigo. Amor, você e seus filhos. Sem ter que fazer no domingo. Nem no domingo é dia de descanso. Mas tudo bem. Tá bom. Quem ajuda, amigo é. Não é mesmo? Oi, meninas. Tudo bem? Tudo bem? Oi, você e aí? Como vocês estão? Eu estou preocupada. É? Quanto tempo? Vocês estão meio sumidos lá de casa. A gente está um pouco preocupada. O que aconteceu? Vocês me chamaram aqui? Vocês estão com uma cara meio... Primeiro porque é domingo. Vocês têm que descansar. Fica tranquilo. Mas a gente está preocupada com o Julieta, na verdade. O que aconteceu? Ele me chamou e faz uma semana ele não responde. Ah, é? Ele não responde. Ele não responde nenhuma. E a Maria não dá sinal de vida, sabe? Eu achei que tinha sido só lá de casa. Porque faz um tempo que ele não vai lá também. A gente chama ele para sair. A gente escreve e nem visualiza. Mas será que ele não viajou ou alguma coisa assim? Mas ele responderia, né? É. Não faz sentido, né? Ele estaria com o celular. Eu acho que ele estaria postando. Você já tentou... Você tem um número dos pais dele? Alguma coisa? Eu tenho. Eles não respondem. Não respondem também? Não chega nem mensagem. No começo chegava para ele, para os pais. Mas agora, desses três dias para cá, não está mais chegando para ele nem para ninguém. Que esquisito, velho. É muito estranho. E a gente está com medo, preocupado. Porque a Punha está querendo nome muito do nosso amigo. Claro. E às vezes acontece alguma coisa e a gente não sabe. Então... Isso que é estranho. E por mais que ele tivesse viajado, eu acho que ele responderia as mensagens. Sim. Mas enfim... Como vocês querem que eu ajude vocês? A gente quer sua ajuda para descobrir o que aconteceu com ele. Porque a gente está muito preocupado. E a gente quer saber o que aconteceu. Tentar achar ele. Sim. Sim. A gente estava indo lá no condomínio da Bia. Inclusive ele mora lá. Então a gente já está passando na frente da casa dele. Sim. Vamos ver o que está acontecendo. É muito estranho. É muito esquisito. Vamos lá? Sim. Vamos então. Obrigada. Não foi nada. Vamos bancar o Sherlock Holmes novamente. Gente... Oi. Gente, meu Deus. Não é possível. O que foi? Olha, eu acabei de ver que está saindo uma reportagem aqui da cidade. e... Só ouve, só ouve. Um hacker está sendo procurado pela polícia após invasão de um sistema de câmeras de segurança no Shopping Catuaí. As autoridades suspeitam que possa ser uma tentativa de invasão do sistema de câmeras para bolar estratégias para roubos em lojas de grife do maior shopping da cidade. Meu Deus. Mano. O Ethan não fez isso uma vez? Ele fez, amor. Gente, só pode ser isso. De verdade. Será que é ele? Mano, a polícia está atrás dele. Por isso que ele sumiu. Meu Deus, mas eu acho que então ele não vai estar na casa dele? Talvez, mas... Gente, não pode ser só coincidência. Ele entra na câmera, sai a reportagem e ele some do nada por um tempo. Meu Deus, cara. Vamos passar lá na frente da casa dele. Porque se ele estiver escondendo alguma coisa... Agora ele precisa de gente do lado dele, tá ligado? A gente tem que tentar apoiar porque isso é um negócio muito sério. Não, e a polícia acha... Mas o que ele está fazendo também é um negócio muito sério. Se a gente ficar do lado dele, a polícia pode pegar a gente também. Não, a polícia acha que ele invadiu para bolar plano para roubar... Ah, tá. As lojas. As lojas, mas na verdade ele só hackeou para ver se ele achava a Maria Paula. Nossa, velho. Meu Deus, mas também ele é louco, né? Meu Deus, mano. Hackear a câmera de segurança do shopping para procurar a Maria Paula. Ele é louco. Sabe o que é o pior? Se eu não me duvidar, isso aí pode sobrar para mim. Porque foi você que pediu? Nossa, João... Galera... Oi? Oi, Fred. A porta está aberta. É melhor não entrar. Mas é muito esquisito. A porta nunca fica aberta. Não, não. É por isso. Eu sei lá. A gente não sabe o que tem. Ué, gente. Vai ter o quê? Monstro? Fantasma? Não, amor. Calma. Mas a casa não é sua casa. Você não pode entrar. Sim, gente. Mas a gente está aqui para tentar descobrir. Sim, exatamente. Gente, a gente não é detetive para tentar descobrir. Não, entrar na casa dos outros. Sim. Amor, a gente veio aqui com propósito. Vamos cumprir ele. Vamos. A gente tem que te ajudar. Ahn... Licença. Punheta? Gente, olha o tanto de arranhar nessas portas. Vocês estão vendo isso aqui? Não, não. Olha isso. Olha isso. Parece que é cheio de unha. Aqui é o que tentou arrumar essa porta. Galera, olha essa teia de aranha. Olha isso. Está cheio de teia de aranha aqui, gente. Parece que faz tempo que ninguém... Olha o chão. O chão está todo sujo. Gente, vamos dar uma volta aqui e ver se a gente acha alguma coisa. Vitor? 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 O chão está todo sujo. Galera... O que é isso, cara? Mas é que no quarto dele ele vai ter alguma coisa. É, vamos lá. Ou ele está no quarto dele. É, mas... A gente tem um coelho ou um monte de lixo. Acho que é melhor a gente entrar bem tranquilo. Vitor? Vitor? O chão está no quarto dele. Mas o ar está ligado. O ar está ligado. Sim? O controleiro também está ligado. Nossa. Mas o chão está muito estranho. Galera, isso aqui está muito estranho. O que é isso? O que é isso? Tem alguma coisa aqui. É uma carta. Como assim? Eu não sei. Calma. Olá, amigos. Tem um monte de traço, ponto, traço, barra. Acho que deve ter digitado errado. Olá, amigos. Se vocês encontrarem essa carta, provavelmente estão preocupados comigo. Agradeço por terem lembrado de mim. Porém, devido a algumas atitudes minhas, eu acabei tendo que me afastar um pouco para não prejudicar vocês. Se a polícia perguntar de mim, sejam sinceros. Digam que vocês não sabem onde eu estou. Vou ficar um tempo sumido até a poeira baixar. Encontro vocês em breve. Sinal do Victor. Isso é muito estranho. E agora, João? Mas eu achei muito estranho esses pontos. Porque eles se repetem muitas vezes. E isso não é normal. O que é isso? Será que isso é algum tipo de código? É, eu acho que o ponto seria inteligente suficiente para isso. Então... Não é código morse. O que? Código morse. Eu já vi tudo em um filme. Sério? Código morse. Código morse? É, gente. Só pode ser porque é muito estranho. Eu estou tentando abrir um cofre lá em casa. E era código binário. Eu nunca tinha ouvido falar antes. Agora tem mais um código? Sim. Código morse? Sim. Mãe, o que é o código morse? São esses pontos? Sim. A gente tem que pesquisar para ir atrás. A gente pode usar o computador dele. Pode ser. Tem alguma coisa para a gente pesquisar. A gente tem que pesquisar. Vamos lá. O que é isso, gente? Meu Deus. Olha. Tira isso. O que é isso? O que ele estava fazendo? Ele só mexe no computador. Eu sei lá. O que é isso, cara? O que ele estava fazendo? O que ele estava fazendo? O que ele estava fazendo? Enfim. Procure. Senta aí. Procure. Calma. O que eu pesquiso? Coloca... Código morse. Código morse? Eu vou pesquisar isso. Aqui morse. Código morse. Código morse. Ok. Tradutor de código morse. Esse é o primeiro. Esse é o mesmo ponto. É verdade. É isso mesmo. É isso mesmo. Então pega aí. Vai. A, B, C. Cada um é um. Olha. Um ponto com um tracinho é A. Você entra na imagem? Não. Tradutor de código morse. Ele vai traduzir. Eu vou dizendo e você vai escrevendo. Calma. Traço. 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 Aí... Dois pontos. Dois pontos. Aqui. Espaço. Dois pontos. Espaço. Um ponto. Traço. Espaço. Barra. Isso. Não. 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 Talvez não. Deixa eu sentar no computador. É mais fácil. É mais fácil sentar. Eu vou falando. Ok. Traço. 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 Ponto. Eu acho que é isso aqui. É. Do jeito sim. Eu acho que não tem nada de errado. Se eu errar alguma coisa, eu acho que é muito certo. Mas eu não vou. Eu acho que não tem nada de errado. Deu certo. É caro de gulmores mesmo. Dia 10 do 4. No McDonalds. Às 8 horas. Calma. É hoje. É hoje. Dia 10 do 4. 10 de abril. Olha isso. Olha isso. A companheira falou para a gente encontrar ele no McDonalds. Hoje. 8 horas. Sim. Nesse negócio aqui? É. É, gente. Hoje à noite a gente vai encontrar ele. A CIDADE NO BRASIL